Moacir, três pessoas morreram após uma batida envolvendo duas motocicletas no início da noite deste domingo, dia 18, isso no setor Lago Sul, em Araguaína, região norte aqui do Tocantins. As vítimas foram identificadas como Pedro Neto Galvão Brito, de 14 anos, Elivão Souza, de 39 anos e Lindalva Reis de Souza, de 52 anos. Um vídeo das câmeras de seguranças compartilhado nas redes sociais registra o momento exato dessa batida de frente entre os dois motociclistas. Conforme a polícia militar, testemunhas contaram que o adolescente dirigia uma das motocicletas de cor preta e trafegava pela rua Senegal quando bateu de frente com um homem e uma mulher que viam no sentido oposto. A polícia científica esteve no local e fez a perícia do acidente. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal de Araguaína e só serão liberados após todos os exames de necrópsia. Com isso, Maci, eu volto com você nos estúdios do Melhor do Brasil, o TVN Notícias.